Vindo o golpe eu sei, de novo esses momentos Com eles eu me aliei, e o coração segue tucano Sem medo desse infeliz, até o Alckmin tentaram colar Mas esse a esquerda não vai cancelar E o PT enganando as crianças, do PT, do PSOL eu sou Sem esquerdismo infantil, fora Bolsonaro O PT, do Cano, vai unindo à esquerda PT, do Cano, junto com a direita PT, do Cano, debaixo dos panos Na alegria de conciliar PT, do Cano, é a gente junto PT, do Cano, com baleia, roce pra você Lembra aquele golpe pra fazer De uma queda estrela É o carnaval do PT e do Cano Hum!